Os brincos, não é? Tem um que a gente brincava assim, ó, segurando na mão do pai ou segurando na mão da mãe, da pessoa que a gente gosta. E a gente ia pra frente, pra trás, dizendo assim, ó, Serra, serra, serra do, serra madeira do nosso senhor. Quantas tábuas você encerrou? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem já brincou disso com os pais? O pai segurava na mão da gente, ó, mãe, ó, chegava pra lá, chegava pra cá, E a gente ia pra lá, e a gente ia pra lá, e a gente ia pra lá.